Tem gente aqui, mano, tem muita gente aqui, então, mano, tentar mostrar o mais rápido possível, vazar aqui, nossa, tem uma pinha de aranha aqui, mano, agora, f***, não sei se eu continuo gravando isso aqui, mano, ninguém vem no lugar desse aqui à toa, então, véi, se acontecer alguma coisa aqui, isso aqui vai ser uma prova, tá ligado? É, mano, papo, né, foi o Augusto também, véi. Salve, galera, de boas, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Potato, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós estamos fazendo mais uma exploração aqui, pra quem não viu o último vídeo que nós fizemos exploração, foi na montanha, tá? Pra quem não viu, vai estar passando aqui no card, só você acessar os cards aqui, você vai ser redirecionado pra lá, e, cara, antes de começar lá, véi, eu quero deixar um salve aí pra todo mundo, pra todos que me apoiam aí, quero mandar um salve pro Kaique, o grande Kaique, um salve pra você, mano, um salve pro Eric, pro Léo, e pro Zé, o Zé da Segurança, hein, mano, salve pra vocês aí, um salve pro todos os fiscais aí, pra Su, pro Neto e pra Jô, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, um salve também pro Igor, o Choice, hein, mano, é nóis, véi, tamo junto, e um salve especial também do Guilherme Drutra, véi, lá que me segue nas minhas redes sociais lá, mano, muito obrigado, véi, que Deus abençoe todos vocês, hein, mano, muito obrigado pelo apoio, e vamos dar continuidade aqui, véi. E, né, mano, pra não fazer um vídeo sozinho, né, tá com quem, com quem, com quem? Salve, galerinha do VTV7, véi. O brabo, mano. E, véi, nós voltamos aqui, mano, voltamos nesse lugar, só que, como vocês podem ver, vou dar um zoomzinho mais ou menos pra trás, vocês tão vendo que, mano, olha a situação, véi, né, pegamos um dia, o dia tá no início nublado, véi, meio chuvoso, mano. Bom, mas vamos lá, véi, vamos dar uma explorada aqui, mano, vamos entrar, e, cara, olha isso aqui, mano, tá um matagal aqui, véi. Nós estamos entrando pro outro lugar hoje porque, acredito eu que aqui esteja menos mato, né, véi, porque no vídeo passado aí, nós entramos pro outro lá, entradinha, só que era muito longo e tinha mais mato, e os mato tá tudo molhado, véi. É, aqui o mato tá amassado. É, véi, acho que tem um cavalo aqui, mano. Verdade, cara. É, é verdade, véi, um cavalo branco ali, ó. Não, tá imundo, véi. Olha lá, ó. Tá até queimado, tacaram fogo no cavalo. É o cavalo do motoqueiro fantasma, ó, véi. Tá, o certo é entrar por aqui, né, pelo amor de Deus, entrar por ali, véi. Vamos matar, galho. É, mano, só que parece que já passou... Gente, é aqui, porque, mano, o cavalo nem entra aqui dentro. Não, tá todo mundo meio amassado aqui, véi. Aí, véi, chegamos. Tentar mostrar um pouco pra vocês aqui. E, mano, toda vez esse lugar tá limpo, véi. Na vez passada nesse mesmo aqui também, esse lugar tava limpo, assim, ó. É como se os caras varrem esse aqui, véi. É esquisito, ó, o ar vem e bate e joga a sujeira pra frente, tá ligado? Eu acho que o mundo vem e não bate. Não, não, é que é queimping, então você bate. É, mano. Olha lá, tem um carro passando ali. E, véi, o lugar tá destruidácio, mano. Tá grosso. Tá destruído o lugar. Meio que o tempo comeu ele, né, véi? O tempo acabou com o lugar, mano. Triste. Olha isso aqui. Os musdão verde. A vegetação também começou a tomar conta do lugar, ó. Tá parecendo a telas afusa. É, véi, tá parecendo... Mano, olha isso aqui, véi. Que sujeira, véi. Aí, ó, aqui, ó, mano. Hoje nós não achamos uma aranha, cara. Hoje nós achamos uma abelha, ó. Dá um zoom aqui bem na abelha. Ela tá se preparando pra voar em mim? Eu não tô nem aí. Eu não tenho alergia a ela mesmo? Eu não dá nada. Eu não tenho alergia. É, você tem alergia? Eu não tenho, mano. Não tenho, não tenho, não. Só formiga mesmo. Ô, esse bagulho aqui não tava aqui também, véi. Não. Foi derrubado esse negócio. Esse cara passou o sarrafo aqui, mano. Esse cara derrubou o negócio, mano. Caraca, véi. O garzão tá tudo destruído. Ih, curado. Tem uns pregos aqui, mano. Tem um prego aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem um enferrujado. Pronto pra passar teta. Passar teta, não, véi. Isso. Aqui tem um banheiro. Nossa, mas que banheiro curto é esse, mano? Tem uma camiseta aqui, mano. Tem uma camiseta aqui. Um cor ótimo, uns bico. Olha isso aqui, mano. É, e lembrando que esse lugar aqui é um ponto de tráfego, tá, galera? Então, não recomendo vocês fazerem isso. E, galera, se vocês gostarem desse vídeo, cara, deixe o seu gostei, mano. Já se inscreve aí no canal, porque isso aqui é uma exploração que não deve ser feita. Não recomendo vocês fazerem isso e muito menos sozinho, cara. Se você não pensa em fazer uns bagulhos desse aqui, não faça sozinho, véi. Isso aqui pode acontecer muita coisa. Cobra, animal, gente, tá ligado? Você pode cair, quebrar o pé, quebrar o braço, alguma coisa assim. Não tem quem socorrer. Então, nunca faça isso aqui sozinho e, de preferência, nunca faça isso aqui à noite, cara. Exploração à noite é a pior cagada que vocês fazem. Vou mostrar o cavalo ali, véi. Olha o cavalo aqui, ó. Tá caro fogo no cavalo, gente. Véi, olha isso aqui, mano. Nem parece uma escola isso aqui, véi. Olha isso aqui, mano. Olha o tamanho dessas vigas, véi. Caraca, mano. Que escola era essa aí? Era a escola militar, a criançada aqui era o quê? Os caras colocam uns postes aqui, mano. Colocam as vigas. Pior que é um poste. Pior que é um poste mesmo, véi. E tá muito sujo, muito destruído, véi. Olha, telesovãs aqui, ó. Só dar uma escurecida assim, jogar um efeito, mano. Botar umas balaças aqui viram telesovãs 2, véi. Olha isso aqui. Espero que a gravação não esteja tremida, tá? Tô tentando estabilizar o máximo aqui. Vou dar um 360 aqui pra vocês dar uma olhada. E como é que tá o lugar. Tá meio frio e tá meio chuvoso, véi. Tá um clima perfeito pra um filme de terror. Olha isso aqui, cara. Olha que louco, véi. O lugar aqui é abandonadaço, véi. Essa sala aqui eu não consegui mostrar no último vídeo. Eu tirei toda aquela parte porque senão o vídeo ia ficar muito comprido. Então agora vocês vão ver em primeira mão. E muito da hora, cara. Olha os vigona, tudo suja. Os piches ali, né? Que todo lugar abandonado tem que ter um piche. Senão não é um lugar abandonado. Uma característica própria do lugar abandonado é piche. Aqui provavelmente era pra ser um banheiro. Tá ligado? Os caras pichou um negócio rosa aqui que eu não sei o que que é. Hã? Eu acho que aqui não é tanto, assim, drogas. Peguei mostrando lá pra vocês. Primeiramente, tem uma cabeça aqui, uma foto de uma pessoa com prego. Foca mais, tenta dar uma vez. O cara tá aqui. Aí, o cara vai ter um prego. E agora você entra aqui, você fala, tá normal. Mas tem uma vela preta derretida ali. É, então. Os caras faziam macumba aqui. Só um pouco, só eu acho. Macumba, tinha... Droga. Droga, tinha preservativo. Tem um monte de coisa aqui, mano. Olha o telipino de cocaína que eles chamam. Os caras usam isso aí pra sair fora de cima, né? Os caras ficam loucão e se pegam aqui, mano. Vai entender, velho. Uns piches muito loucos. Eu vou evitar entrar nesse lugar, mano. Mas é um lugar muito louco, cara. Os caras fazem uns piches bizarros, mano. Aninho de aranha. Não acho que tu achou o aninho da aranha. É, o aninho da aranha. Mas não achamos, mano. É o ovo, né, no caso. É o amarelo. Bizarro. Aqui tem mais um piche. Nossa, e aqui a água comeu aqui, velho. É. É uma goteira monstra aqui, mano, hein? Tem atenção grosso. Esse aqui, velho. Aqui tem uma palavra. Os caras não gostam de pichar, velho. Tem uns olhos aqui. Já chegou o disco voador. Esse é o clássico, né, velho? Eu acho que a câmera nem foca muito nesse tipo de... Eu vi que não, dos caras, mano. Esse daí falou pelo menos, né? Mano, esse piche aqui eu achei da hora, hein, cara? Esse piche aqui até que faz sentido, mano. Oxi, ó. É... É... Pior que é. São... É, como se fosse uma tabela periódica mesmo, velho. É, ó. Aí na H2. Ó, OH. Será que é alguma... Algum químico de droga, velho? Só pode, mano. Só pode, mano. Os caras sabem isso aí? Ó, os caras são ninjas, velho. Porque o piche foi perfeito, cara. E ó, a sala... Vou dar um 360 nessa sala aqui, velho. Tentar dar um 360, né, mano? É muito difícil fazer isso aqui com tripé. Mas, cara, é um... Tudo aqui é muito louco, velho. Ó o chão. A situação do chão aqui é o pior, velho. Aqui você encontra de tudo, mano. Droga, fogo, vela, pino, bala. Latinha. Latinha. Tudo aqui, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Que visão. Tem uma vista linda. É que a minha câmera aqui, ela não consegue focar tudo. Mas se fosse uma câmera da Canon... Mano, isso aqui dá pra enxergar certinho, velho. É que a câmera não foca muito da hora. Mas tá bem abandonado, velho. Matagal aqui, mano. Vou dar uma investigada pra cá. Tem mais um quarto. Vou tentar mostrar tudo pra vocês. Aqui, acho que é um lugar também. É um tipo, uma espécie de motel. Tá ligado? Tem vários bagulhos ali. Talvez eu vou tentar mostrar meio rápido. Porque o lugar aqui também é bem grande. E eu não quero que esse vídeo fique muito comprido. Senão vocês não vão conseguir ver tudo. Não, mas você tem que falar mesmo, velho. Você é o dono do canal. Eu tô aqui só pra complementar. Porque eu sou o brabo. Como é que você faz o lugar, velho? Eu acho que o lugar é bem bosta. Mano, porque, mano, sério. Droga, maconha, crack. Fazer droguinha. É, coisa que me irrita. E dá dó, cara. Porque era uma escola melhor que Carlos Augusto aqui, velho. Foi? Era uma escola melhor que Carlos Augusto aqui, velho. É, mano. Isso aqui era muito maior. Era gigantesco, velho. Tá ligado? O gás comeu. Acontece, acontece, acontece. Construir? É. Não, na verdade, eu acho que, tipo, o governo daquela época era meio... Dane-se, né? Até hoje o ensino é meio dane-se, então... Pô, galera, vai entrar no outro pôndo aqui agora, mano. E um passarinho safado me assustou sair debaixo da pedra aqui, velho. Caramba. E a árvore me pegou. O arvore pegou o caminho na venda. É, a árvore tá desculpada. E, galera, olha isso aqui, mano. Olha a situação nesse lugar, velho. Os vazão de quebrar, mano. Os vazão tudo duro. Caraca, velho. O que é isso aqui está, galera? Nossa, mano. Mas isso que achei... Olha lá, tinha, olha, olha os drogados, olha. Fumando numa lata. Não, ela tem nem de rato aqui. Nem de rato? É. Oxi. É. É uma lesquita espirose comendo, velho. Nossa, tem um cheiro forte aqui, mano. Tem, tem um cheiro forte. Tem um cheiro ruim, velho. Nossa, cheiro ruim mesmo, mano. Nossa. Espera, vamos sair daqui que o grosso está embruçando. Vamos tentar mostrar a outra sala aqui? Vamos, vamos mostrar a outra sala aqui. Cuidado do enxu de abelha aí na entrada. Não esqueça disso. Galera, se estiver dando uma tremida aí, desculpa. Estou gravando aqui, câmera-man, primeira vez. Tentando coisa aqui. E meu primo está sendo, está querendo mexer com abelha, velho. Ah, tem três abelhas só? Essa vespa aqui é grossa, ó. Olha a cara do bicho. Não vai voar não, hein. Não vai voar não, irmão. As vespa está com um bicho no corpo, mano. Eita p***. Eu estou com medo dessa abelha. Eu estava com essa vez. Olha, aquele cigarro de... É recente, mano. Não tinha cigarrado, não. Vou tentar mostrar para vocês. Galera, um pouco disso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Esse cara torrou o bagulho, mano. Tinha ver se não vieram, estava do mesmo jeito, tá ligado? Só tem algumas coisas aqui que é meio recente, mano. Tem latinha, ó. Tem um pacotinho de droga aqui com maconha. Olha aqui, esse banheiro. Preservativo, tal, uns potinhos. Tem umas, duas, três, quatro latinhas queimadas aqui. Não estava com latinha queimada. Oi? Tem quatro latinhas queimadas. Não tinha isso tudo. Latinha queimada aqui, louco. Caraca, velho. Olha isso aqui, mano. Essas latinhas é recente, mano. O cara está muito sujo aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Lógico que os caras vêm aqui. Uma malata. É porque eu acho que aqui é o lugar mais quente, tá ligado? Não está tão muito aí. É, mano, é fechado, né? É. Ué, é por isso que a beira fez a linha aqui, porque não pega chupo. Mano, os caras usam um tipo de droga aqui dentro, velho. Usa, usa de tudo, velho. De tudo. E ó, o mato começou a tomar conta aqui já, velho. A parede, ó, cheia dos fungos. Cheia dos bolor, sei das plantas, velho. Que da hora. É, cheia dos musgos. Cheia dos musgos. Caraca, velho. Dá para fazer uns parkour da hora aqui, cara. Vocês aí que são de piedade, mano. Não sei se tem alguém de piedade, ou um lugar afora, mano. Se quiser fazer uns parkour com nós aí, só chamar. O meu Discord vai estar aqui na descrição. Se entra no Discord, troca uma ideia lá, velho. Mas grava uns vídeos aí. Se quiser gravar umas gameplays também. É, mano. Se quiser gravar umas gameplays aí. Tranquilo, que Eduplay 37 domina. É, mano. O canal dele vai estar na descrição aí também. E eu vou tentar mostrar isso aqui. Acho que vocês viram um pouquinho disso aqui no último vídeo. Eu tenho que pegar o costume, mano. De levantar a câmera, velho. Porque eu estou deixando a câmera para baixo e não está focando nada. E vamos mostrar aqui um pouco para vocês. Está muito sujo isso aqui, cara. Olha isso aqui. Tem aquela descarga. Nossa, eu estou aqui a mão no prego aqui, velho. Não fica pegando, não. É por lá, não está aí. Olha isso aqui, mano. Sujeira. Tudo sujo. Acho que aqui que era a cozinha. Porque ali tem aqueles balcãozinhos, as mesinhas. Tá ligado? E isso aqui parece muito uma cozinha, cara. Tem jeitão de ser uma cozinha. Ou é cozinha isso aqui. Ou era aquelas cantinas, tá ligado? Faz muito caro essa cantina. Tem muito balcão. Aqui com certeza era lavatório. Tanto que eu ia tomar, beber água, lavar a mão. E olha isso aqui, cara. Mano. A vegetação tomou conta do lugar, velho. É um lugar muito bonito, mano. Deve ser um lugar... Deve ser um lugar muito da hora aqui. Olha. A visão deve estar um vento absurdo de fundo. E eu vou tentar mostrar um pouco de tudo pra vocês aqui, galera. Espero que eu não esteja repetindo palavras, tá ligado? Porque o lugar é muito grande. Entrar nessa sala aqui. Aqui era um banheiro também. E, cara, uma coisa que eu reparo em todo vídeo meu, cara. Todo lugar tem um banheiro, tá ligado? Tem muito banheiro, velho. A clínica também tinha muito banheiro. Aqui também tem muito banheiro. Aqui tinha um ralo. Nossa, olha isso aqui, velho. A água varou a laje, tá ligado? E os músicos estão descendo até o chão aqui, velho. Aqui tem uns fios. Olha, os caras vêm aqui pra descascar a cobra. Cortava os cobre e vendia. Aqui tem um lugar bem sujão também. O lugar tá bem depravado, velho. Olha as paredes, vai. Descascando, ó. Caraca, mano. Só tem que tomar muito cuidado, porque hoje tá chovendo. Tá úmido. É, o gato escorreguei. Eu tinha pisado na telha, mas na telha ficou. Tem uns um bar aqui. Olha lá o Tessari. Aquilo não é bicha dos caras, não. Aquilo ali é o original da escola, velho. Não sei se a câmera vai focar. Tentar chegar mais perto aqui pra vocês verem. Aqui que era o Tessari, mano. A escola chamada Tessari. Eu não entendo bem a história, mas pelo pouco que eu pesquisei na internet, a escola faliu por recursos, falta de recursos, né? Faltou verba pra manter a escola. O governo teve que pagar pra indenização, que se o seu filho morre na escola, né? É, não é qualquer lugar que uma criança morre na escola. É, não é qualquer lugar que o seu filho explode num botijão, entendeu? Então, foi isso. Aí ficou sem verba, o governo não quis coisar, porque teve que pagar um bom dinheiro pras famílias e não quis continuar a escola. Daí a escola foi deteriorando, foi vindo, usando droga, quebrando e fazendo que a turma faz de melhor ser humano, faz destruir e é isso. Quebrar e acabar com o lugar e o lugar tá seguindo como tá hoje, ó. A sala toda destruída, mano. E, nossa, o vídeo mal começou, cara, e já tamo com 21 minutos e 43 segundos. Aí não tô meio de tempo, vai. Já, véi. Esse vídeo aqui vai ficar muito comprido também. Vou tentar mostrar rapidão, mano. Porque tem gente aqui, tem muita gente aqui, então, mano, vou tentar mostrar, gravar o mais rápido possível e vazar aqui. Nossa, tem uma filha de aranha aqui, mano. Fora, é, Lucão. Pera aí. É, vai lá. É que, galera, tem gente aqui, mano. Tem o tipo de avião aqui, não tinha ninguém, tá ligado? Mas agora tem, mano. E, né, nunca sabe se o cara tá com boa intenção ou só tá aqui à toa, tá ligado? Mas ninguém vem ao lugar desse aqui à toa, mano. Vou continuar gravando pra vocês, né? Tá numa sala aqui. É, mano, qualquer coisa, né? Fora bucho também, véi. E mostrar aqui um pouco, galera. Mostrar um pouco aqui e já meter o pé, cara. Se a clínica a gente já achava que era maior, véi, isso aqui é muito mais grande, mano. É. E tem várias e várias e várias salas, véi. Olha aí, mano, isso aqui parece um... Essa clínica sempre foi mais tenebroso, né? Foi a última vez que eu fui lá. Eu tô achando esse lugar aqui mais tenebroso, mano. Olha esse corredor. Desculpa. Um efeito sonoro na gravação faz parte, mano. É, olha isso aqui, véi. Parece muito aquela cena aí de terror, mano. Tem um tênis aqui, ó. Tênis e, mano, tá muito úmido o lugar, véi. Se vocês estão gostando do vídeo aí, cara, já deixa o seu like aí, porque isso aqui é muito perigoso, véi. Pode ser... Pode acontecer todo tipo de coisa aqui, tá ligado? Olha isso aqui, cara. É um lugar bem estranho mesmo, cara. A gente tá tentando gravar aqui, véi, e, mano... Eu tô ficando um pouco cismado com esse lugar. Nossa, véi. Isso aqui é só uma sala diferenciada, cara. Nossa, tem uns pichos meio esquisitos aqui. E, cara, eu vou dar uns três e sessenta aqui, tá ligado? Dá pra mostrar um pouco. Pô, nossa senhora. Até eu tô me assustando, mano. Pô, que que é isso? É, tem uns pichos aqui, tá ligado? Eu vou mostrar o outro lado do aparelho ali, porque tem um pichinho meio esquisito. Então, o YouTube não pode gostar muito. E, mano, eu vou meter um pouco o pé daqui, véi. Esse lugar aqui, véi. Tá parecendo um ponto de tráfego. Então, É meio perigoso ficar aqui por muito tempo. Vou tentar mostrar pra vocês se deve tá meio... Mano, olha isso aqui, véi. Lugar bizarrão, véi. Caraca, mocha. Mano, que lugar bizarro, véi. Eu tô falando meio baixo porque tem gente aqui, tá? Então... É, pra gravar e meter o pé daqui, mano. Tipo, não era pra ter feito não. Isso viu mesmo. Só não foi filmado porque... É, véi. Não filmaram pra não, né? Não... Mostrar a imagem de ninguém, véi. E nós já entramos aqui no último vídeo, galera. Quem não viu o último vídeo... É que, na verdade, eu tirei aquela parte. Mas, mano, olha isso aqui. Tem umas balas aqui. Tem uns... Os bagunços caros após a droga. Um saquinho com droga, tal. Olha isso aqui, mano. Muita coisa, véi. Mano, tem muita droga aqui, véi. Muita... Nossa, olha isso aqui, véi. Mano, esse bagulho aqui é tudo recente, véi. Nossa, mano, que cheiro forte, véi. Caraca, mano. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, galera. Olha isso aqui, véi. Mano. Tem muita droga, véi. Desculpa se eu estiver gravando meio rápido, galera. Mas é que tá foda, mano. Bom, o Sérgio não ia passar por aqui, ó. Você segura o conecto? Opa, segura. É, galera. Foda, 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 foda. Tá foda, tá foda. É a primeira de volta, galera. Mano, a gravação já tá com 30 minutos, véi. Dá uma formiga aqui, véi. Espera, meu primo, pula ali, ó. Parkour. Ih, véi. Nossa, mano. Você é louco? Um pedaço de madeira aqui, véi. Deu uma tropicada monstra agora, mano. E vou tentar mostrar aqui pra vocês. Agora o bagulho tá ficando meio tenso aqui, mano. Porque todo lugar aqui é fechado, então. Cada lugar aqui pode ter gente. Vou tentar mostrar aqui, véi. Foi mal, galera. Eu sou meio loucão, você mesmo. Sou, véi. Mas é que... Olha isso aqui. Tá, aqui não tem muita coisa. É um garminho limpo. Não entendi muito bem pra que servir. E deixa seu gostei, cara. Porque isso aqui tá cada vez melhor, véi. E cada vez pior também. Nossa, mano. Que isso. Nossa, mano. Que cheiro forte, véi. Tá porra, mano. Que cheiro forte, véi. Galera, essa minha voz sai um pouco abafada, mano. É que eu tô tentando tampar o nariz, mano. Tem um cheiro muito ruim aqui dentro. Tá um cheiro muito forte aqui, mano. Credo, véi. Mano, cheiro... Mano, é muita droga. Olha quanto tem droga dentro do porcigarro. Eu tô tentando um pouco aqui, mano. Credo. Nossa, é fresco mesmo. Puta que pariu. Nossa, véi. Pô, que lugar bizarro, mano. Aqui tem aquela quadra que acho que vocês viram no último vídeo. E... Mano. Olha isso aqui, véi. Tem uns bagulhos quebrados. Eu não vou ficar mostrando muito todas as salas, porque é muita sala, galera. Acho que tem, sei lá, umas 40 salas. E é muita coisa. É, tipo, são todas iguais, né? Iguais, iguais, iguais. Então, tudo vai ter uma coisa. A única diferença que vai ter é que cada uma sala vai ter uma deterioração pior, né? Algumas vai tá mais mata, algumas vai tá mais rindo, algumas vai tá pro bicho. E aqui, eu acredito que era pra ser uma quadra, né? Era pra ser um... Era pra ser uma trave. Uma vez ela quebrou meu pulso, essa trave. Não foi essa, foi a outra, né? Do outro lado. Então, vocês podem ver, não tem mais nada lá. Mas antes era feita de madeira, um lado. E o outro era de ferro. Aí, a madeira que tava sustentando. Só que daí, um dia eu fui, escorreguei, porque tava com a areia, chutei a madeira, o ferro caiu em cima do meu pulso. Nossa, que gostoso, não, velho? Devia ser uma sensação muito agradável, né? Mas eu defendi, hein? Eu defendi o pé. Bom, e é isso aí, cara. Nós tamo aqui no final, eu acho. É, final. Acho que no final não tem muito o que mostrar, vou tentar subir ali depois. É, o testário não foi muita coisa. O testário não tem muito o que mostrar, é mais um lugar meio abandonado mesmo. Mas, tipo assim, é que nós viemos aqui só pra gravar, tá ligado? Na próxima vez, né? Traz uma bola, bate um foot aqui, qualquer coisa, mano. Eu sei lá, velho, manda o Sparkour aqui também, porque hoje tá chovendo, o lugar tá sujo. Eu não vou ficar pulando igual um macaco aqui, no lugar tudo molhado desse aqui, velho. Então vou dar um 360 pra finalizar aqui, né, velho? Olha isso aqui, velho. Tá um silêncio muito mórbido aqui. Tá. Bizzarrão, cara. Bom, e é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui, tá? Esse vídeo aqui já deu uns 30 minutos, não deu pra mostrar muito, tá? Peço desculpas a vocês se o vídeo ficou meio sem graça. É, porque é bem... Bem bosta, né? Bem triste, chuva. Chuva e maconha e gente, tá ligado? E é isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, dê sua ajuda aí, tá? O canal do EduPlay37 vai estar na descrição aqui. Você entra lá, mano. Não, assim é errado. É, sim. Entra na minha página aí, cara. É o Portato Mutante YouTube. Vai estar aqui na descrição também. É, ajuda a nós, hein, mano. Tá precisando. Meu Discord também vai estar na descrição, hein, cara. Você entra aí e trocar umas ideias lá, mano, no seu servidor. Colocar minha touca também. Não, vou ficar sem touca também, né? Colocar uma touca nesse vídeo aqui, né? Entrando no clima dos carros. Entrando no clima aqui, né, mano? Naquele pique. Eu tô passando, ó, mil graus, velho. E é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, dê sua ajuda aí. É nóis. Valeu. Falou e fui! Tchau, 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 tchau.